O mercado formal de trabalho no Brasil apresentou melhora em junho na comparação com maio. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os dados são relativos a junho e ao acumulado do ano e revelam uma retomada do mercado de trabalho. Em junho, foram registradas quase 900 mil novas admissões, um aumento de 24% em relação a maio. Já a quantidade de desligamentos em junho fechou em cerca de 906 mil, 16% menos que no mês anterior. Com isso, o saldo mensal de empregos formais em junho foi negativo, de 10.984. Em maio, o saldo era bem pior, de 350 mil negativos. Os números do CAGED mostram que nós, com a nossa lição de causa muito bem feita, estamos conseguindo viver o momento de pandemia e já vislumbrar uma retomada logo aqui à frente. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, já foram celebrados quase 15 milhões de acordos pelo Programa Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. O benefício é pago quando houver acordos entre trabalhadores e empregadores nas situações de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e suspensão temporária do contrato de trabalho.